Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 11T Pro 5G vs o Motorola Edge 30 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição nós deixamos link com promoção e desconto pra você comprar de forma segura e barata. É só você clicar no link e conferir. E pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Xiaomi 11T Pro, ele vem com sistema operacional Android 11, podendo já estar atualizado, com processador Octa-Core 2.8 GHz, com chipset Snapdragon 888 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Edge 30, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.5 GHz, com chipset Snapdragon 778 G+, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Xiaomi 11T Pro, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Edge 30, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No Xiaomi 11T Pro, ele tem um peso de 204 gramas. No Edge 30, ele tem um peso de 155 gramas. No Xiaomi 11T Pro, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+. No Edge 30, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 11T Pro, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Edge 30, ele tem uma tela de 144 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32 megapixels. No Xiaomi 11T Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No Edge 30, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. O Xiaomi 11T Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a telephoto de 5 megapixels. O Edge 30, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 50 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, o Xiaomi 11T Pro, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 120W carga rápida. No Edge 30, ele tem uma bateria de 4.020 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Xiaomi 11T Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo quanto falante duplos. No Edge 30, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. No resultado desse comparativo, entre o Xiaomi 11T Pro versus o Edge 30, o Xiaomi 11T Pro é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.